DJ Weezer de Upro Show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Vem com DJ NPSS que ele é mó piranha Vem com DJ Weezer que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 ssica Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Soca soca ssica soca 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 Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta DJ Weezer de Upro Show das Américas Vem com DJ NPSS que ele é mó p*** que é mó piranhão Vem com DJ Wizards que ele é mó piranhão Elite bota soca soca, sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem ter preocupação Ele é um risa de roupa, o chão dessa querida Se quiser trocar, se quiser trocar, se quiser trocar, se quiser trocar, se quiser trocar Ele é pessoas e não sou mais um, caralho, ele é da porra